É isso aí rapaziada, rap é fiel aqui no Morro Santa Marta, obrigado Hoje uma tarde calorosa, curtindo aqui um rap em casa, aqui na favela Tem vários vilinhos aí, ó Paralha, curtindo sapatinho, curtindo as nossas raízes, morô? Tô aqui em casa, no meu morro, tranquilão, tomando uma ceba, tranquilão, mano Vamos que vamos, a luta continua Eu nunca vi, eu vi, eu vou pra trás, meus outros nomes todos foram longe demais Se me der no chão, vou me desafiar, mas que merda, meu morro, então fazia